20 de janeiro, feriado na cidade do Rio de Janeiro, mas aqui no Ninho do Urubu, nada de descanso. Se liga no trecho do treino desta sexta que a gente preparou pra vocês. Boa, 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 vamos, vamos, boa, 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 boa. Curtiu? Calma, é só um aperitivo. Mais tarde você confere o material completo aqui na Flá TV do último treino antes do confronto contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flá TV.